Ih, rapaz, não é que o Gabigol chutou o balde sobre a diretoria do Flamengo? Aparentemente, nem ele tá aguentando mais esse péssimo trabalho que os caras estão fazendo. Pois é, o negócio é o seguinte, nessa quarta-feira, se eu não me engano, vai rolar uma festa de aniversário do Gabigol e os torcedores estão planejando fazer um protesto lá, porque eles acham errado o Gabigol tá fazendo festa na má fase do time. Mas aí o atacante foi lá e curtiu a publicação desse tal de Felipe, que dizia e zero protesto contra o Marcos Braz, Spindle, Landim e por aí vai. E depois o Gabigol foi lá e curtiu a publicação dessa tal de Iane. Eu também acho que a festa tá acontecendo no momento errado, mas também penso que a raiz dos nossos problemas estão longe de passar por isso. E rapidamente o Gabigol retirou as curtidas, mas deu tempo da galera pegar em direto e entender a mensagem que ele quis passar. E que ele também acha que as pessoas estão protestando contra os jogadores errados, as pessoas erradas. E pra ele, os torcedores têm que reclamar com a diretoria, que ultimamente só tá tomando decisões erradas e ferrando com o Flamengo.